Música Socorre-me, ó Senhor Vinde logo em meu auxílio Socorre-me, ó Senhor Vinde logo em meu auxílio Esperando, esperei no Senhor Reinclinando-se, ouvi o meu clamor Retirou-me da cova da morte E de um charco de lodo E de lama Socorre-me, ó Senhor Vinde logo em meu auxílio Socorre-me, ó Senhor Vinde logo em meu auxílio Colocou os meus pés sobre a rocha Devolveu a firmeza meus passos Canto novo Ele pôs em meus lábios Um poema de louvor Ao Senhor Vinde logo em meu auxílio Socorre-me, ó Senhor Socorre-me, ó Senhor Vinde logo em meu auxílio 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 Vinde logo em meu auxílio